Eu tô morrendo pra quê? Eita! Olha o tamanho desse zumbi! Olha isso, galera! O que que é isso, meu irmão? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo onde tentamos sobreviver por um dia completo no Minecraft. Para você que não tá ligado, há dois dias atrás eu trouxe um vídeo no qual eu tentei sobreviver nas dificuldades do modo Hardcore, que é aquele modo que a gente se morrer, a gente perde o mundo. Hoje eu vou tentar jogar em uma dificuldade além da forma Hard. Para quem tá ligado no Minecraft, existe a forma Paceful, que é a forma mais de boa, a Easy e a forma normal. E por último, a forma Hard. A forma que a gente vai jogar hoje é além da Hard, conhecida como Insana. Só pra vocês terem noção, eu comecei do lado de uma árvore em específica, porque essa daqui é a única árvore se a gente quebrar, dropa, mano. E outra coisa, eita! Vocês escutaram? Já começou algumas coisas, começou a ficar um pouco mais estranho. Eu vou mostrar um negócio pra vocês que eu acho que vai chocar um pouco. Normalmente, quando eu coloco uma madeira em cima da outra, a gente consegue craftar quatro instiques ao mesmo tempo. Nessa data pack, que vai estar na descrição pra vocês, ela meio que dificulta um pouco mais, deixando a gente pegar apenas um stick. Só pra vocês terem noção o quanto vai ser difícil sobreviver nesse mundo com dificuldade insana. Eu vou tentar, pelo menos, pegar recurso até a gente fazer uma casa, que vai ser o objetivo principal. Eu vou pegar essa madeira aqui de monte, porque igual eu expliquei, ela é a única madeira que quando a gente quebra, dropa nesse mundo. Deixa eu ver, tem alguma outra por perto? Eita! O que foi isso? Vocês escutaram? Veio um barulho de explosão aqui perto, será que foi da água? Eita! Calma aí! Mano, a água dá winter, então eu fiquei gaguejei aqui no negócio. Mas vocês viram, eu caí em cima da água e na hora ela deu winter na gente. Caramba! Quando a gente crafta em chique, só vem um. Quando a gente quebra madeira, só vem de uma específica. E quando a gente cai na água, ela dá winter. O que será que vai vir mais? Eu tô muito surpreso com o que pode vir. Eu tô com medo desse barulho que eu tô escutando, que eu não sei de onde que tá vindo. Mas deve ser alguma coisa que vai me matar, eu tenho quase certeza. Vamos só pegar aqui essa árvore completa, porque é bom a gente ter muita madeira dessa daqui. Ó, eu vou fazer aqui essa Corpite Table, vou craftar de uma vez uma... Oxi! Eu não tinha craftado do de chique não? Oxi, que estranho! Enfim, fiz aqui o machadão. Dá pra gente fazer aqui... Mano, é muito recurso que vai embora, a gente vai precisar ter muita madeira pra fazer isso. Eu vou craftar de uma vez aqui uma espada também, que é importante a gente levar aqui junto com a nossa picareta e o nosso machadinho. Porque eu tô vendo que madeira vai ser uma coisa bem complicada pra gente conseguir. Vamos lá! Espadinha e temos aqui então os nossos recursos básicos. Vamos levar essa Corpite Table pra gente? Que dá pra... Galera, é impressão minha. O Acrofite Table, quando eu quebrei, ela não dropou. Você tá me tirando que esse modo ele me faz isso? Não, mano. Eu vou ter que gastar mais madeira pra pegar e fazer mais Corpite Table. Fora que a gente consegue apenas um enxique com duas madeiras. Vai ser muito difícil. Tô até vendo isso. Vamos lá! Eu quero entender um pouco mais o que dificulta esse mundo. Até agora, foi coisa simples. Em comida, será que modifica muito? Deixa eu matar essa galinha. Hein? Ah, mentira não. Mentira. Mentira! Não dropa a comida da galinha. Não dropa. Só dropa a pena. Como é que a gente vai se alimentar? Se a forma que a gente consegue comida, não dropa a comida. Hein? Hum? Agora me explica. Dá pra gente fazer cogumelos. Eu acho que dá pra gente sobreviver com isso por agora. Até eu arrumar uma outra forma de sobreviver. Ué, essa água não deu híter. Será que a água é específica? Que estranho. Tô começando a ficar um pouco injuriado com isso. Porque tem certas coisas que eu não tô entendendo. Vamos testar em uma ca... Oxi! Como assim? Eu andando do nada, vi um fogo no meu pé? Caramba! De novo? Eu vou sair daqui. Pera aí. Vamos numa água. Eu tenho que ficar perto de água que eu tô vendo que isso aqui uma hora vai me matar. É impressão minha ou sumou num híter do meu lado? É brincadeira, né, meu parceiro? Já não basta eu não conseguir sobreviver direito. Agora tem um híter pra gente matar. Beleza. Quer mais o quê? Quer matar a cinturada? Eu não vou recusar, não. Já tá tudo difícil mesmo. Zumbi. Da onde que tá vindo zumbi? Não tem nem caverna aqui perto? Tá estranho. Tá muito estranho. Vamos aproveitar que tem vaca aqui na frente. Vamos matar pra ver se pelo menos elas dropam carne! Como assim? Eu tô com o chat ativo? Pera aí. Deixa eu ativar o chat. Não é possível, galera. Não é possível isso. Eu matei a vaca e ela me... Como assim? Eu dei uma espadada na vaca e ela me matou. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês da árvore? Ó, eu vou tentar quebrar essa árvore que é um pouco diferente. E não dropa. Tá vendo? É só uma árvore em específica que é aquela da frente. A minha sorte foi que eu já nasci e tava do lado dela. Se não, não teria nem maneira pra gravar esse vídeo. Só tem que voltar lá rapidinho onde tava aquela vaca. Que eu matei e dropei meus itens todos. Caramba! Eu não imaginava que seria tão complicado vencer esse modo insano do Minecraft. Eu achei que seria até um pouco fácil. Mas tá muito mais complicado do que eu imaginei. Ó, notícia boa. Meus itens tão tudo aqui pelo menos. Isso é legal. Por segurança, eu vou até parar aqui. Vou dar um spawn point. E só. Eu não vou ativar a Germiuli não, porque isso pode ser muito roubado. Vem cá. Pronto. Matei ela, mas ela me matou também. Então, já vou tirar a vaca da minha lista. Quando a gente bate nela, ela mata a gente. Não gostei disso, não. Como é que eu vou conseguir comida? Não tem forma de eu conseguir comida. A não ser que eu plante sementes. Isso pode ser uma boa. Deixa eu ver. Eu vou tentar encontrar um outro tipo de animal. Porco. Tem um porco ali na frente. Eu acho que ele vai dropar carne. Me matar, pelo menos, ele não vai. Eu espero que isso aconteça, né? Porque se o porquinho não dropar... Ferrou. Ah, mano. Ele me mata também, galera. Ele tem dois itens perto de mim. Como é que eu vou saber viver isso? Eu achei que quando eu vi lá da tapeca e do modo insano, eu achei que era brincadeira, mano. Mas não, o negócio é muito complicado. Vamos tentar. Eu vou pegar a minha lista de volta e eu acho que eu vou partir pra minerar. É a única forma que eu tenho pra conseguir pegar item rápido agora sem ficar morrendo igual um babaca. Tá, galera. Eu tenho aqui algumas madeiras que eu vou transformar. Vou fazer outra craft table. E o negócio é, como eu descobri que quando a gente quebra a nossa craft table, ela não dropa, eu tô meio que em uma enrascada. Porque eu vou precisar ter muito recurso pra poder craftar itens. Recursos como madeira. Tem uma madeira aqui. Essa aqui dropa? Deixa eu quebrar. Não, essa aqui não dropa. Tem que ser um pouco mais escura. Vou pegar meu machadão aqui. E vamos pegar um pouquinho mais daquela madeira que tá ali na frente. Ó, tem uma caverna aqui embaixo. Dá pra voltar aqui depois e pegar ela. O meu único medo agora é esse Wither, que eu não sei onde ele tá. Daria pra gente tentar fazer o seguinte. Ah, comida! Comida! Isso é comida! Isso é comida, galera. Dá pra gente comer. Eu acho que dá pra gente comer. Pera aí, eu vou esperar eu ficar com fome que eu tento comer isso daqui. Se eu não tiver errado, isso daqui dá pra gente comer. Dá nova versão isso daqui. Caramba, se der perfeito, a gente vai ter uma forma de se alimentar, pelo menos. Então vamos ficar com fome o jogo inteiro, não. Vamos só... Gente... O Wither tá perdendo vida. Isso não é legal. Ele pode estar perto de mim. Eu vou aproveitar. Eu vou pegar um pouco mais de madeira. Porque eu já expliquei pra vocês que é um pouco complicado a gente conseguir um tipo de madeira, né? E precisa de muito. Eu tenho que descobrir o que que acontece demais nesse mundo. A gente já viu várias coisas que é um pouco estranha. Mas... Eita! Vocês escutaram isso? O que foi isso? Foi perto de mim. Eu tô com muito medo, velho. De verdade. Eu não sei o que pode aparecer pra mim. Principalmente à noite. Se de dia já tava ruim, imagina a noite agora. Tá. Vamos chegar um pouco aqui perto. Já que eu tô vendo o nick do Wither, eu quero ver o que tá acontecendo por essa parte. Vamos vir de um lugar alto? Ó, pelo menos a terra quando a gente quebra, dropa. Isso é um bom sinal. Eu vou aqui na frente rapidinho pra gente conhecer como é que é o lugar aqui, a localidade. E eu quero entender aonde que eu tô e pra onde que eu tenho que ir. Ó, uma coisa que eu sei que eu preciso fazer é encontrar e fazer uma tocha. Porque agora que escureceu, eu não vou conseguir fazer nada. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou voltar onde tava aquela caverna. E de lá, eu vou pegar um pouco de carvão pra fazer tocha. Tomara que esses... Chegou. 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 Mano, tem um Creeper Charge aqui, velho. Como assim? Como assim? Eu sou de chegar perto e ele me matou. Mano, os ar... Mentira. Os esqueletos têm arco encantado. E tem um Wither ali perto. Arregaçando todo o mapa. Eu tenho que voltar lá rápido e pegar meus itens. Caramba! Eu não posso bater no Creeper Charge, senão ele me mata. Que bizarro, velho. Ai, tá mentindo que tem um Wither aqui na frente. Tem um Wither aqui na frente. Tem um Wither aqui na frente. O Wither é mais forte que o normal. Beleza! Beleza, tava tudo bom. O arco dele encantado dá muito dano. Vamos sair daqui. Eu tenho que voltar pra cá. Tá, tem um zumbi ali na frente. Tem que tomar cuidado na hora que ele vai me atacar. Porque eu tenho quase certeza que quando eu bato em ele, ele vai me explodir também. Tá, minha picareta, cadê meu machado? Eu perdi meu machado? Não, meu machado. Tá, o zumbi normal dá pra matar. Pelo menos isso aqui não dá não. Não quero pegar aquele não. Sai! Que? Ele me infectou. Como que isso é possível? Deixa eu comer isso aqui. Ai, pelo menos dá pra comer isso. Caramba, que dificuldade. Eu preciso encontrar uma caverna. Eu tô morrendo pra quê? Eita! Olha o tamanho desse zumbi. Olha isso, galera. Que que é isso, meu irmão? Esse muro tá muito bizarro. Eu tenho que tomar cuidado. Porque eu tô morrendo. Eu tô morrendo infectado. Eu tô com Poison 2. Mas por que eu tô com Poison 2? Não tem nenhum motivo pra eu estar com Poison 2 aqui agora. Vamos lá, objetivo. Precisamos encontrar... Tem um esqueleto ali. Ele vai matar. Eu preciso encontrar. Carvão. Carvão. Vou botar de carvão pra fazer a nossa coisa. Pelo menos pra enxergar. Tem um creeper charge ali. Isso é perigoso. Mano do céu. Não dá nem pra ficar em uma caverna nesse modo. Se eu ficar em uma caverna, eu morro em segundos. Tá louco. Ainda bem que eu fiquei na parte de cima. Isso não ia morrer tão rápido. Tão rápido que eu nem ia perceber. Encontrei carvão. Tem um bloco. Não dá pra eu entrar naquela caverna e me tampar. Tomara que o esqueleto não me acerte. Se ele me acertar, lascou. Tampa aqui. Beleza. Eu acho que pelo menos assim eu consigo ficar vivo. Vamos tampar aqui embaixo também. Só pra não correr o esqueleto e morrer aqui agora. Mano do céu. Que negócio mais complicado. Ó, o bom que tá pra gente pegar carvão com picareta. Tá, deu pra pegar pelo menos. Que bom. Agora eu faço aqui uma tocha. E com isso eu consigo enxergar. Tamo cercado. Em volta da gente tem um zumbi que quer matar. Um zumbi não comum. Isso é engraçado. O zumbi não é comum. Ele é um pouco mais forte que o normal. E eu preciso arrumar comida. E o engraçado disso tudo é. Quando eu mato galinha. Dropa pena. Quando eu mato vaca, ela me mata. E quando eu mato porco, ele me mata. Então não tem o que fazer. Eu vou ter que viver. Eu morri queimado. Eu morri queimado. Não sei o pra quê. Mas eu morri queimado. Galera, o que tá acontecendo? Alguém me explica? Eu achei que seria um pouco difícil. Mas não tão difícil a esse ponto. De morrer por... Quê? Ah! Oche! Que negócio é esse? Só piora! Vamos sair daqui, não? Caramba, parece que quando eu fico na areia. Esse negócio me ataca. É só na areia? É só na areia. Então eu não posso entrar na areia. Eu tô com Mind Fadig 3. Mas como que eu recebi isso? E se nem tem aquele bicho aqui perto? Eu acho que minha única solução é ficar debaixo d'água. É o único lugar que eu não vou morrer tão fácil. Ah, tem um manhaco aqui na frente. Mentira que tem dois guardiões aqui dentro. Isso é mentira. Não, não, não. Não é possível uma coisa dessa. Não é possível uma coisa dessas. Mano, não tem o que fazer. É simplesmente impossível sobreviver a esse mundo do Minecraft. Porque a tudo que eu faço, eu morro. Eu mato o galinho, eu morro. Mato o vaca, eu morro. Mato isso, eu morro. Entro na água, eu morro. E tem um Vindicator em cima de uma aranha. Que é mais o quê? Fora que a gente encontrou também um mega zumbi gigante. Tá ligado? Os esqueletos, eles têm arco encantado. Qual é isso? Eles me... Mano, que, 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 que? 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 O que tá acontecendo agora? Eu não tô entendendo mais nada. Os bichos tão todos querendo me matar. É um mais complicado que o outro. Mano, não dá, galera. Vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se vocês curtiram, essa datapack vai tá aí na descrição pra vocês baixarem, tá? E eu recomendo vocês terem um pouco de cuidado. Porque, como vocês viram nesse vídeo, é um pouco mais complicado que o normal viver no modo insano do Minecraft, tá? Então, se você curtiu esse vídeo, não esquece agora de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também me seguir no Instagram, que é muito importante. Porque eu mando nessa e fui! Tchau, tchau, tchau.